E aí galera, beleza? Eu sou o Rio Reis, já sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no meu canal. E vamos à última parte da gameplay de Donkey Kong Country e do Super Nintendo, tá bom? E rumo ao 101% do game, tá? A gente completou aí metade do jogo, né? Agora estamos na caverna Chimp, né? No original Chimp Caverns. E na fase Tunker Up Trouble, que na tradução tá Reabastecimento. Então, vamos lá. Essa aqui é a terceira gravação que eu tô fazendo, né? Porque aparecem uns burners malditos nesse PC. Aí fica travando a gameplay. Aí não é muito legal, né? Você gravar a gameplay toda travada por conta de um banner ou outro que aparece na tela. Mas enfim. Pegamos uma vida aqui. Ótimo. A minha intenção aqui era fechar o jogo com 99 vidas. Mas como fui morrendo ao longo das gameplays e isso não foi possível, então paciência. E eu quase que eu caí no buraco agora, né? Ontem à noite eu tava tentando gravar uma gameplay, essa gameplay aqui, mas só que... O meu quarto fica do lado da sala, né? Então, e na sala fica aglomerado um monte de gente. Então, fica um monte de gente falando no meu ouvido, na minha cabeça. Então, vocês imaginem só a situação, né? Ficar gravando gameplay aqui com um monte de gente falando na minha cabeça. Eu gosto de gravar gameplay assim no sossego mesmo, entendeu? Então... Só isso mesmo que eu queria comentar, né? Porque... Como eu sou uma pessoa que não gosta de barulho... Então... Uma fase de bônus já foi, né? Essa fase aqui, ela tem duas fases de bônus, né? E a próxima fase de bônus, eu creio que tá no final da... No final não. E eu acho que eu já passei a parte da final, não passei não. Tá por aqui, quer ver? Ótimo. Eu esqueci de pegar uma fase de bônus, né? Tá, morri de propósito porque eu esqueci uma fase de bônus. Por isso que eu morri de propósito. E vocês já vão entender por quê. Tem uma parte aqui que tem uma fase de bônus. E eu esqueci de pegar. E vamos pra lá agora. E aí Se inscreva no canal. Esqueci de pegar o N de novo. Ô burrice. É burrice mesmo, tá pessoal? É burrice mesmo porque... Olha lá, quase que a gasolina tá acabando aqui agora. Olha lá, encheu tudo, ainda bem. Acho que eu tô confundindo com a outra fase aqui, no caso. E acabo perdendo o G. Nossa senhora. Ah, acho que é aqui que cai. Não. Nossa senhora. Agora que eu percebi que eu tô confundindo com a... Com a fase do... Com a segunda fase do quinto mundo. Nossa, é... Disfarça, gente. Disfarça porque... Tá. Vambora aqui. Chega de vacilar, né? Opa. Oi, amiguinho. Opa, o N. Mas é uma anta mesmo. E é uma anta de teta. Perdeu o N de novo, cara. E ainda perde vida ainda por cima. Ai, mas é um noob mesmo, né? Vamos jogar direito, criatura. Que coisa. Tá. Agora é sério. Sem vacilar muito aqui, porque não tô podendo. Tá. Quase que eu vacilo de novo, cara. Tá. Não tem problema. Perdi o pneu, mas eu dou uma girada e... Pego ele lá em cima. Simples assim, né? Ok. Não vou cometer o mesmo erro várias vezes, né? Ai, não. É, pelo menos eu não perdi o N dessa vez, né? Na boa, bicho. Já deu já, né? Chega de perder vida, chega de morrer, chega de tomar dano. Chega, cara. Só chega. Você nunca foi desse jeito, cara? Por que você tá sendo um noob assim do nada? Não pode ser assim, não, rapaz. Você tem que ser pro player. Não. Não, sério mesmo, cara. Tô dando uns vacilos aqui ultimamente que vocês não tem noção, cara. Se bem que eu não posso reclamar muito, porque essa etapa do game aqui já é um pouco difícil. Então, eu não posso reclamar muito aqui. E provavelmente essa gravação pode ter uns 40 minutos ou uma hora aí, dependendo do meu desempenho aqui. Já comecei bem de novo, tá vendo? Olha lá. Aí. Oi, amiguinho. Agora vamos jogar sério isso daqui. Isso. Uma vidinha pra compensar aquela que eu perdi, né? Nossa, quase que encosto na abelha, bicho. Mas essas abelhas também só servem pra atrapalhar o caminho da gente, hein? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Ai, meu Deus. Não tinha, era só uma. Então, tá completada a fase, né? Reabastecimento. E eu perdendo tempo à toa, né? Ai, mas uma anta mesmo. Enfim, vamos aqui ao Rodas Mortais. Que no original o nome é Maniac Mincers. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é a Maniac Mincers. Pegar meu amiguinho Rambi, né? E tentar não perder ele aqui. Vamos lá, Rambi. Isso. Eu sempre perco o Rambi nessa parte, cara. Vamos lá. Olha lá. Por causa desses negócios aqui, ó. Isso. Espera. E com cuidadinho, né? Esquece essa banana, pelo amor de Deus. Ótimo. Ai. Vamos tentar evitar de perder essa bomba. Porque mais pra frente... Isso. Sai da frente que eu quero passar. Será que eu consigo? Ai, meu Deus. É, aqui é difícil mesmo. Essa fase de bônus aqui, sem condições, né? Ok. Toma. Sai da frente. Será que aqui tem? Não. Diacho. O filho da mãe resistiu ao meu barril, cara. Ok. Acabou a graça aqui, né? Nossa, quase, cara. Toma a lapada na cabeça. Você acha o fortão aí, ó? Vai você, Digi. Que eu confio mais em você do que no meu amiguinho Donkey. Vamos lá. Isso. Tá pensando o que, rapaz? Isso não é tudo isso, não, meu. Ok. É aqui que tem que ter cuidado. Isso. Isso. É por aqui que tem uma fase de bônus. Nossa, achei no susto, hein? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue vir daqui. É porque aqui ficou mais difícil, hein? Nossa, acertei. Uma virgem aí pra nós. Vambora, garoto. Ok. Rodas mortais completadas. E vamos à epidemia. Ok. Eu acho essa fase aqui visualmente muito bonita. Sério mesmo. Fase de bônus tá lá na frente. Então. A próxima fase que é um pouquinho complicada. Então, vamos lá. Isso. Isso aí, garoto. Com calma a gente chega lá. Ah. Ó, aqui, ó. Você desceu. Pegou o barril. Desceu aqui. E foi pra fazer bônus. Viu como é simples? Ó lá. Um K. Um O. Um N. E um G. Kong. E mais uma vidinha pra conta. Nem vou perder tempo com o bicho, né? Porque senão... A fase item vai me tirar muito tempo, né? E eu não tô afim. Ah, tá. Já sei. É que por aqui tem uma fase bônus, né? Fica aqui, amiguinho. Ok. Tenho que evitar de destruir esse... Esse negócio aqui. Isso. Isso. É rede de propósito, porque é como eu disse antes. Não quero perder tempo aqui. Isso. Pode precisar de um chapéu à vontade, porque eu não tô afim. Ok. Acho que as fases bônus dessa fase aqui já foram completadas. Agora acho que agora é só seguindo, né? Vamos lá. Ai, esses malditos slipas. Epidemia já foi completada. Ó, agora a próxima fase, bicho. Essa fase aqui ofusca a minha visão, cara. Porque é a fase das luzes loucas. Que o original nome é Loop Lights. Ó lá. Olha como essa fase é escura, gente. Sério, cara. Eu não consigo enxergar a gente essa fase aqui. E já acessei a primeira fase bônus. Ok. Ok, a letra K. Pegamos uma letra K aqui. Essa fase aqui é muito complicada, bicho. Então, tem que ter um pouquinho de paciência com ela. Ficar nessa luz aqui. Porque ela se apaga e você não consegue enxergar o resto da fase. Na moral, bicho. O cara que fez essa fase aqui quer prejudicar a nossa visão. Olha. Nem deu pra enxergar que tinha buraco ali. Bom, mas enfim. E nesse bicho aqui, ó. Que pula, a gente tem que pular um pouco distante dele pra ele não pegar na gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Você pula distante dele e não pega na gente. Olha lá. E acende essa luzinha de preferência pra ajudar na sua visão, tá? Pra você que sofre de conjuntivite, é igual como aí. E complica um pouco, né? Essa fase. Mas enfim. Nossa, mano. Olha isso. Tô falando, hein, bicho. Essa fase aqui é... O cara que fez essa fase quer prejudicar a nossa visão mesmo, bicho. Você não enxerga os buracos que tem aqui. Olha lá. Apagou a luz, bicho. Esquece. Ah. Aqui que eu me perdi. Ok. Deu que tomar cuidado pra não ir muito seguindo muito adiante, porque mais pra frente tem uma outra fase bônus. Que agora eu lembrei onde é. Eita, bicho. Mano, tô falando que o cara que fez essa fase aqui é... Não tem dó, mano. Vamos seguindo. É por aqui, ó. Ai, perdiou. Isso. Ai, destruiu o barril. Joga o barril nele, porque aqui não dá pra levar o barril lá da frente e não tem muito o que fazer. Ok. Ok. Tem que pegar o barril no momento certo. Vamos lá. Ou... Tem que matar esse bicho primeiro, né? Mas se eu matar ele, eu corro o risco de perder meu amiguinho. Mas é um risco que eu vou ter que correr, então eu não tenho muito o que fazer. Então eu vou ter que sacrificar o meu amiguinho aqui. Um deles, né? De preferência. Isso. Vai você, Donkey. Isso. Ai. Tô gravando. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Vai. Vai você. Ok. Isso... é isso que eu queria. Ok, as fases de bônus já foram, né? Agora é só seguindo. Nem vi o bicho ali em cima, mas tudo bem. Agora é só seguindo a fase. Vamos lá. Ok. Ok, aqui já foi. Isso. Ainda bem que eu cheguei em um buraco aqui. Isso. Vamos lá. Tá quase no final, só não vacilar. Isso. Esqueci uma letra K, hein? Que coisa. Ah, e um buraco. Nem vi que tinha esse buraco aqui. Ok. Ah, a gente vai ter esperado aqui de acho. Sabe aquela pressa de você passar de fase logo? Pois bem. Tô afobado nisso. Ok. Espero aqui, né? Pelo amor de Deus. Não. Ok. Ok. Olá Ok, como aqui Isso Agora como aqui, hein É aqui que eu empaquei Isso Isso, final da fase, até que enfim Duas loucas completadas Vamos visitar a minha amiguinha Kenji Pois é, Kenji Olha lá, 97%, tá vendo Agora a fase cai Plataforma No original é Plataforma Paris Pulou aqui Pulou aqui E acessamos A primeira fase de bônus Isso Isso Vamos lá Estamos quase terminando Garotão Toma Que eu gasto com você Não Essa fase aqui Como é a última fase É um pouquinho Complicada E eles Vem da abelha E ainda tem esses bichos Pra atrapalhar Isso Cai no buraco Cai Precisamos Pelo menos De um check point Aqui Uma virginha Pra compensar Tem que trair esses bichos Pro buraco Isso Era o que eu tava precisando Ok Olha lá Você consegue Acharam que eu ia Que ia no buraco Né Toma A única coisa Que te mata É um barril Porque você é a versão Mais forte do outro Lá Ah Pensar que eu não sei Essa fraqueza Isso Não Não deu pra enxergar O bicho Vamos lá É Acertar a altura Esse jogo aqui Vai ficando cada vez Mais complicado Ele não é fácil Então tem que ter Um pouquinho de paciência Tanto que eu tô Concentrado Nível raid Aqui Isso Ótimo Muito bem Show Nossa Quase Isso Subir aqui Isso Ai meu Deus Ai meu Deus Isso Perdi a letra G Ah é aqui Que cai Falei Tudo bem Rage Proposta Porque eu não quero Pegar essa fase Porque você vai Me perder Muito tempo Aqui Então vamos embora E vamos para o chefe Vamos lá A vingança do Neck Vamos lá Isso 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 Ok Ok Só mais uma E já era Isso E vamos ao último Chefão Galera Vamos enfrentar O King Carrow Que é o último Chefão Desse jogo Vamos lá Garotão Isso 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 Vamos lá Ok Isso Ok Vai ficar mais rápido Aqui Fique esperto Agora vai cair As bolas Bolas de De boliche Eu chamo de bola de boliche Mas é bola de ferro Olha quase Aqui tem que ser Ficar um pouquinho Esperto Hein galera Vai ser duas etapas Isso Agora a segunda etapa Cuidado Isso Isso Agora são três etapas Isso Aí tem mais uma etapa Isso Ai caramba Agora eu não posso vacilar Aqui Vamos lá Vamos lá. Isso. Ok. Ok. Agora é a última, hein? Isso aí, galera. Isso aí, gente. Terminamos o jogo. E essa foi a 101% aí do jogo concluído, né? E aparece a história do game, né? Vou deixar rolando aí pra vocês, né? Porque quero mostrar no final que eu completei realmente os 101% do jogo. Então é isso aí. Essa foi mais uma jornada de game maravilhosa aí que eu fiz pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. E é isso daí, gente. Foi um prazer trazer esse game aqui pra vocês. O mais completo possível, né? Minha intenção aqui era zerar os 101% mesmo, né? Sem me preocupar com todos os itens da fase, né? Achando todas as casas de todas as fases. O que realmente interessa mesmo é pegar todos os itens mesmo. Não, todas as fases bônus mesmo. Isso é o que realmente conta pra ter acesso aí ao 101% do game, que é todas as fases bônus. Olha lá, os inimigos. Roedor. Neck. Tatu. Zinger. Slipa. Que é a cobrinha, né? Olha lá o Monkey Kong. O nosso rosto é o Rangotango, cara. Mini Neck. Inimigos Aquáticos. Piranha. Piranha. Croctopus. Chomp Junior. Chomps. Clambo. Squid. Os Crocodilos. Os Crocodilos. Gritter. Clamp. Crash. Claptrap. Rock Croc. Olha lá. Cruxa. Cruxa. Os Chefes. Roedorzão. Mestre Neck. Abelha Rainha. Roedor Mestre. Enlatado. Sr. Ultra Neck. Reiking Ro. Os ajudantes. Olha lá. Rambi. Espresso. Espresso. Enguarde. Wink. Squawks. Os Kongs. Ainda não sou eu. Funk Kong. Candy Kong. Agora é minha vez. Crank Kong. Didi Kong. Dokken Kong. Essa parte é engraçada, cara. Nossa, eu adoro essa parte. Nossa, foi genial essa parte. Nossa, quando eu terminei usando uma vida. E levei menos de uma hora. Cara, quando eu fizere essa mini animação, eu fiquei pirado na época, cara. Fiquei pirado mesmo. Porque isso mostra a qualidade técnica, né? Entre a Nintendo e a Rare. A Rare deu um salto gigantesco na revolução dos games aí, cara. Fazer esses gráficos 3D renderizados aí pro Dokken Kong, né? Já que ela trabalhou anteriormente aí no... Do Battletoads, né? Então, a Rare aí é uma das pioneiras dos games aí. Não é à toa que fez Battletoads com aquela dificuldade absurda, porém com uma qualidade de jogo bem impecável assim. O Battletoads do Nintendo é injusto, mas o game em si é sensacional. E desafiador também. E isso foi evoluindo também com os Battletoads também do Super NES, né? Que ela foi fazendo aí ao longo do tempo, né? Battletoads, né? Do Super Nintendo. E tem também o Battletoads e Double Dragon, que é o crossover. Mas a Rare, ela foi trabalhando o desenvolvimento de jogos 3D pro Super Nintendo, né? E nos agradeceu que esse belo jogo aí, que é o Dokken Kong, né? Fazendo esses gráficos 3D pré-renderizados, que, nossa, até hoje eu considero assim um dos melhores gráficos já feitos assim pro Super Nintendo, né? Olha lá, aparece Silicon Graphics, Rare Systems, ali nos créditos. E, cara, eles acertaram em cheio nesse jogo aqui, entendeu? Eles acertaram muito em cheio. Eles acertaram em cheio porque é um game, assim, que foi muito bem trabalhado mesmo, né? E também é cheio de referências aí. Então, contando um pouquinho aqui da história pra vocês, né? Agora vamos ver se completamos os 101% antes de dar tchau. Vamos lá. Ah lá, 101%, galera, tá vendo? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay. Espero que vocês tenham curtido aí esse jogo, que me deu muito trabalho de fazer ele. Zerei ele em 2 horas e 22 minutos. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima gameplay. Valeu e fui. Tchau.